Olá, muito boa noite pra você. O Boletim em Tempo desta sexta-feira está no ar. Hoje foram enterradas as vítimas do acidente aéreo que aconteceu na manhã desta quinta-feira e deixou quatro pessoas mortas. Uma delas continua internada em estado grave. Não é a primeira vez que acontece um acidente como este aqui em Manaus. E já há tentativas de retirada do aeródromo das proximidades de residências. O copiloto foi velado até o início desta tarde. José Hernandes de Lima Rogério tinha 38 anos. Ele era diácono de uma igreja. É um homem com uma reputação muito boa. Só temos a agradecer a Deus o tempo que ele passou perto da gente. José era natural do Ceará, mas já morava há mais de 10 anos aqui em Manaus. Ele foi enterrado nesta tarde no cemitério Tarumã. O copiloto deixou cinco filhos. Hoje pela manhã, o corpo do piloto Robinson Castilho, de 40 anos, foi levado para Nova Olinda, onde aconteceu o sepultamento. Ele tinha três filhos. Já os corpos dos empresários Osnidos Santos, de 52 anos, e Valdir Ademir Sestrem, de 58, foram levados para Santa Catarina. Fábio Matias da Cunha, de 47 anos, é o único sobrevivente. Ele continua internado em estado grave no Hospital João Lúcio. O acidente com a aeronave, prefixo PT-VKR, foi na manhã de ontem. Esse vídeo mostra o momento da queda do avião. Aliás, acidentes não são novidades. Em 2016, outra aeronave caiu no bairro da União, logo depois de decolar. Seis pessoas morreram. Os acidentes aéreos têm assustado quem mora nesta área da cidade. Toda vez que um avião cai, volta à tona a polêmica sobre a localização do aeródromo de Manaus. A cabeceira da pista está logo ali. Aqui embaixo, o viaduto de flores, onde carros passam a todo instante. Pela redondeza, várias moradias. Toda vez que um avião aterriza e decola daqui, todo mundo corre risco. A todo momento, é um sobe e desce. Moradores do condomínio Ouro Verde, na avenida Desembargador João Machado, estão assustados. Seu Charles mora aqui. Foi ele quem gravou o vídeo da queda da aeronave. Com certeza. Se ele prossegue ou faz algum voo de pelo menos um minuto e tentasse retornar, a tragédia podia ter sido maior. Atingir condomínio, atingir residências. Por aqui, o avião passa bem perto dos prédios. É um pesadelo para quem mora no local. E a gente espera, a qualquer hora, acontecer uma tragédia aqui dentro. Vocês são a favor da retirada do aeroclúrlo? Com certeza, e não é de hoje. Você precisa ver lá em cima, dia de domingo, sábado e domingo. É desesperador. Nos últimos anos, várias discussões foram realizadas sobre a localização do aeródromo de Manaus. Inclusive, alguns deputados sugeriram a transferência para um local fora da área urbana. Mas até agora, o projeto não saiu do papel. Em Parintins, a polícia investiga o desaparecimento de uma adolescente de 17 anos. Segundo a família, ela teria fugido aqui para Manaus no último domingo. Pois é, a vítima foi identificada como Jéssica Oliveira. Ela estaria passeando de lancha pelo Rio Negro, próximo à Praia da Lua, quando caiu da embarcação. O homem que a acompanhava pediu a ajuda do corpo de bombeiros por volta das seis e meia da noite. A Corporação Amarinha do Brasil e a Capitania dos Portos já realizam buscas pelo corpo nas proximidades. O que dificulta é que não foi informado exatamente o trecho em que Jéssica caiu na água. O local que foi verificado pela equipe, como ele não tem uma precisão de onde seria uma área mais delimitada para que pudéssemos fazer mergulhos no local, então as buscas estão sendo feitas em superfície. As lanchas estão percorrendo aquela região, tentando localizar a pessoa desaparecida. Em nota, a Marinha do Brasil informou que o inquérito foi instaurado para apurar as responsabilidades e as causas do acidente. A Polícia Federal do Amazonas apreendeu uma balsa com 200 mil litros de petróleo que seriam desviados clandestinamente do duto de Urucu, em Coari, no interior do estado. Os policiais chegaram até a embarcação depois de denúncias da própria Petrobras de desvio do material. Uma outra embarcação usada pelos criminosos para rebocar a balsa com combustível também foi apreendida pela PF. Ninguém foi preso, mas as investigações continuam. E o Tribunal Superior Eleitoral lançou um aplicativo que pode substituir o título de papel. O documento virtual vai poder ser utilizado nas eleições. Francie Ellen é universitária. Ela tirou o título hoje e já saiu contente. Não vai precisar andar com o documento em mãos. Como já faz tudo pelo smartphone mesmo, até a identificação eleitoral, agora vai ser no celular também. Normalmente eu uso internet para tudo, principalmente para acessar e-mail, até redes sociais, mas não tanto. E eu costumo ter muitos aplicativos, por exemplo, do ônibus, de ônibus, e agora eu vou ter o título, que facilita tudo. Para ter a versão do título virtual é preciso ter cadastro biométrico e baixar o aplicativo e-título no celular gratuitamente. Basta então você acessar a loja do Android, a loja dos aplicativos do Apple, dos telefones de smartphones da Apple, e você poder baixar esses aplicativos. Isso já substituiria, portanto, o título de eleitor. A versão digital do título de eleitor foi lançada pelo TSE em dezembro. O documento já vai poder ser usado durante as eleições deste ano. O app dá informações de quitação eleitoral e endereço do local de votação. A foto de quem tem o cadastro biométrico também aparece. Isso você vai preencher com o seu nome completo, nome da mãe, nome do pai, data de nascimento, e com isso vai recuperar e instalar no seu smartphone o seu título. Tem uma interessante funcionalidade que você pode identificar o local onde você vota, inclusive clicando no ícone ele vai te mostrar um mapa te indicando até o seu local de votação. Ao baixar o app e-título, basta inserir o número do título eleitoral, o nome completo, a afiliação, data de nascimento e pronto. O e-título será validado e liberado. 1.180 policiais militares do Amazonas vão ser promovidos. São PMs das turmas de 2014 e 2015 e parte da turma de 2016, que aguardavam por essas promoções. Elas abrangem todas as patentes e serão pagas na folha do mês de março. A decisão foi anunciada hoje pelo vice-governador e também secretário de Segurança Pública do Amazonas, Bosco Saraiva, durante a entrevista coletiva na sede do governo. O vice-governador afirmou também que as promoções que ainda restam de 2016 e as de 2017 já estão sendo trabalhadas e a ordem é agilizar os processos. Uma campeã de jiu-jitsu sonha em ser campeã de MMA. O problema é que ela não vai ter de derrotar só os adversários, não. Vai precisar ser mais forte que o preconceito e fazer história. Quer ser a primeira transgênero a lutar com homens no MMA do Brasil. Escolher a medalha mais importante da carreira até aqui é difícil. São tantas, né? Falta espaço. Mas não para um cinturão. A gente vai entender já já o porquê. Começamos a contar a história da Anne agora. Ela veio do jiu-jitsu. A Andréia era a treinadora. Desde criança ela sempre treinou comigo. Trabalho não, né? É um treino normal como qualquer outra pessoa. É bem esforçada, treina direitinho. O vestidinho, o batom, a vaidade sempre estiveram presentes. Mas a Anne é transgênero. Nasceu homem, mas desde pequena se veste e se sente mulher. Vive como mulher. O esporte sempre teve presente em minha vida. Desde a infância até agora, né? Na fase adulta. E de lá para cá, veio mudando várias coisas, né? Tipo, tanto conhecimento, né? Tipo, respeito das pessoas. Fui ganhando meu lugar, né? Tipo, como estou tentando conquistar agora em outro ramo, né? Também. A gente acompanhou um dia de treino para mostrar o novo desafio dela. Vamos lá? A frase que a Anne ouviu desde criança é a seguinte. Lá vem a menina que luta com o menino. Mais difícil do que vencer as lutas, foi vencer o preconceito. E vai continuar sendo. Sou uma pessoa muito centrada, tipo, muito cabeça de tudo. Então, se desde a minha infância até hoje conseguir, não é agora que eu vou parar, né? Não vai mesmo, né? E nem tem porquê. Ela treina duro para ser a primeira transgênero a lutar contra homens no MMA aqui no Brasil. Ela reconhece que só é justa a luta contra os adversários do mesmo sexo. Estou indo pelo certo, né? Como sempre fui. E vou ser assim até o dia que eu não quiser mais competir, que eu me aposentar e não quiser mais nada. Vou estar aí, vou competindo com homens. Sempre. O treinador viu o talento. Nunca ninguém mais dou uma mulher lutar com um homem num cage, entendeu? Um dos maiores eventos do Brasil aí que vocês estão vendo. Mas tomou treino para isso, tomou treino para a vitória. Ele até desafia as mulheres. Uma mulher não vai aguentar. Então ela está no ritmo certo. E vamos ver, né? Como que vai ser daqui para frente, entendeu? Se alguma mulher quiser desafiar ela aí, as portas estão abertas. Estamos esperando. Anne é a mais nova contratada de um dos maiores eventos de MMA da Amazônia. E faz questão de lutar com homens. Me procurou para você, Samir. Eu falei assim, eu queria lutar uma oportunidade no Mr. Cage, estrear minha primeira luta de MMA profissional. Eu falei, pô, mas tu luta contra homem. Eu vou ver uma mulher para te lutar. Ela falou, não, não. Tu não está entendendo. Eu sou trans e quero lutar contra homem. Na hora veio na minha cabeça o caso que eu falei que está acontecendo nos Estados Unidos. E eu falei, pô, está preparada para chocar o mundo, porque nós vamos parar o mundo com isso. A primeira lutadora trans da história do MMA profissional foi Fallon Fox. Ela chegou a ganhar cinco vezes, três vitórias por nocaute. Mas deixou o esporte há quatro anos, depois de ser criticada por lutar contra mulheres. O assunto é polêmico no esporte. A jogadora de vôlei Tiffany foi a primeira mulher trans a disputar a Superliga Feminina. Apesar de atender as exigências, recebeu críticas. A Anne está preparada para as críticas, mas tem sido elogiada pelos colegas. A pessoa está consciente de que ela é capaz, então ela não tem nada a temer, entendeu? E a minha maior demonstração de respeito a ela seria dar tudo de mim também. Ela está bem consciente. Tem apoio da ex-treinadora de jiu-jitsu, da família, do treinador, dos colegas. Está preparada, pronta para conquistar um cinturão. Anny Viriato luta dia 10 de março no Mr. Cage, um dos maiores eventos de MMA da Amazônia. O Boletim Tempo termina aqui. Uma ótima noite para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho